Bem pessoal, um alerta da Friocruz muito relevante. A Friocruz foi uma das instituições no Brasil, né, públicas que tiveram impacto muito grande no combate à pandemia. Não só com a vacina da AstraZeneca e tal, mas também divulgando as notas técnicas, as informações bem relevantes e bem importantes, né. E agora, né, ela divulga também um crescimento em todo o território nacional de casos de Covid. Em especial, né, uma das análises que eles fazem, né, são as síndromes respiratórias agudas, né. Tem a pessoa que tem pneumonia, tem várias outras doenças que dão síndrome respiratória aguda, entram nesse grande grupo. E eles analisando agora que voltou a maioria das pessoas, né, quase 50%, né, que estão tendo síndrome respiratória aguda é por causa do Covid. E junto com isso, quem morre, 80% é por causa do Covid. Ou seja, a infecção respiratória a gente sempre vai ter, gripe a gente vai ter, a gente sabe que nesse período de inverno aumenta a causa de gripe, então isso não assusta a gente, né. Preocupa, porque a gente tem que ter alguma ação, mas a princípio é algo sazional que acontece nesse período. Mas assusta quando a gente vê que grande parte, novamente, desses casos tem sido Covid. Já tinha muitos meses que não acontecia, mas voltou o Covid liderar as causas das pessoas irem para o hospital com falta de ar, por quadro infeccioso de falta de ar sem Covid. E a maioria que está morrendo, 84% por Covid novamente. Obviamente, né, a pandemia está muito melhor, a gente está na nossa vida normal, retirou máscara, ninguém está falando de retorno, a medida de retorno, nada disso, né. Mas os cuidados da gente, quando a gente tem isso muito forte, a gente faz tudo. Mas às vezes, quando melhora um pouquinho, dá a sensação que está tudo resolvido, a gente acaba as medidas. Então, tem cuidado, teve sintoma respiratório, usa máscara, né. Teve sintoma respiratório, suspeita, faz o teste do Covid, teve Covid, faz o isolamento, não vamos passar. Está tendo mutações, né. Quem você conhece que não está com o calendário de dia vacinal, avisa ele para botar o calendário em dia. O idoso não teve boa aceitação da quarta dose, tem que melhorar essa quarta dose do idoso, né. E também as crianças não tiveram boa aceitação, tem que tomar também. O adolescente aqui em São Paulo já está liberado, né, vai tomar a terceira dose também, né. Os outros estados a gente vai ter que ver direitinho, as outras cidades, como é que vai acontecer, né. Mas essa é a realidade. Seis meses, começa a cair a proteção, a gente está vendo novos casos, as mutações, então a gente vai ter que ficar atento, né. Num mundo maravilhoso, não existe, né. Então, saúde é assim mesmo, você melhora e tal, tem que estar sempre atento. Mas a pandemia, ela vai ser necessária nessa retinha que a gente está passando no final. Ter atenção para isso, para a gente não ver novos picos, novas mortes, novas preocupações. Espero que tenha ajudado, abraço.